No tempo vamos gerir. Obrigado Sr. Presidente. Eu queria só fazer aqui uma observação porque foi falada na questão do turismo como fonte de receitas para o serviço, que podia compensar depois as necessidades do serviço público. Mas eu se não estou enganado, e pedi só esta confirmação, não foi bem a Trastejo que abandonou o turismo. O turismo foi retirado a Trastejo porque na fusão Carriz, Metro, Trastejo e Soflusa foi tudo misturado no turismo e quando se revertiu o Governo PS, o PS e o CDS quiseram fazer essa fusão completamente aberrante. Lutámos contra isso. O Governo PS reverteu essa fusão, grande vitória. Problema, o turismo ficou todo no mesmo sítio e não voltou com a Trastejo. E portanto perdeu-se aqui uma fonte. Eu julgo que é assim, peço só a vossa confirmação. Questão concreta, sobre o ponto de situação da frota. É possível ainda agora fazer alguma sistematização do ponto de situação, quantos navios, quantos operacionais, quantos estão operacionais, para fazermos essa atualização, porque essa informação existe, em relação à Trastejo e à Soflusa, quantos navios existem. Já sabemos o caso dos catamarãs da Trafaria, pronto, e o passado fim de semana a gente bem viu o que é que foi, com a interrupção. Era importante sistematizar esse ponto de situação e eu agradecia muito essa informação. Sobre a importância do transporte fluvial, e muito pouca gente fala sobre isto, que eu acho que é particularmente interessante. Há alguns anos, não há muito tempo, e eu gostava de procurar os dados mais recentes, mas havia quatro capitais mundiais do transporte fluvial. As capitais mundiais do transporte fluvial era Nova Iorque, era Istambul, era o Rio de Janeiro e era Lisboa. Em termos do volume de passageiros e da utilização intensiva do transporte regular de passageiros no transporte fluvial. E, portanto, nós não estamos num sítio qualquer, não estamos a experimentar coisas. E agradeço muito que se tenha mencionado aqui a experiência concreta do que foi a criação da Trastejo e da entrada da gestão pública no serviço do transporte fluvial, com uma coisa, isto já foi há uns anos, mas quem apanha agora aos cacelheiros vê lá escrito onde é que eles foram feitos. Foram feitos na Figueira da Foz, foram feitos em São Jacinto, foram feitos na Argibeia, ali em Alverca, e agora estamos a falar em comentar protótipos, porque são protótipos, vamos lá ver como é que corre, mas esta frase que eu estou a dizer agora disse ao então Ministro João Pedro Marcos Matos Fernandes. E essa é uma questão que agora há quem diga, isto é uma coisa que nos preocupa. A nós nos preocupávamos há anos, quando isso foi identificado, e nós alertámos para esse perigo. De estar-se a fazer aqui um experimentalismo com uma coisa que não é um navio lá vai um, para ligar, é um experimentalismo num serviço intensivo, como é este caso. Porque lá em Vancouver eles não têm este volume de passageiros. E lá na Noruega também não parece que fosse este carácter estratégico para o funcionamento do sistema de transportes públicos. E eu gostava de ouvir em relação a essa matéria. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, a questão termino com o mais importante, porque sem trabalhadores os navios não andam para lado nenhum, ficam ali parados. E as lutas dos trabalhadores, falou-se aqui da questão das greves e o problema das greves. Mas, que eu saiba, e que nós saibamos, as greves têm sido inclusivamente para exigir a contratação de mais pessoal. Que a gente depois também vê os pré-avisos. Estamos a falar de um problema em que estão a defender os seus direitos, e isso é justo. Mas estão a defender os nossos, como utentes, porque a empresa não consegue reter trabalhadores com estes salários. Nem nos navios, nem nos autocarros. Não há motoristas de autocarros porque eles vão-se embora, porque os salários caros não se aguentam. E, portanto, se houver salários, há trabalhadores. Não vão emigrar, como está a acontecer. O último ponto, a questão da precariedade. Que fala-se pouco também dos trabalhadores marítimos, com a certificação de vida, que asseguram o funcionamento dos pontões e trabalham para empresas de trabalho temporário, que geralmente asseguram as limpezas dos edifícios, etc., mas que não são marítimos a 310, são marítimos de uma empresa de trabalho temporário, embora façam o serviço todos os dias ali, a assegurar os pontões, e isto, na margem norte, acho que são todos. Muito obrigado, Sr. Paulo Dias. É o Caixotré, é a Belém, e há outros casos de trafaria, salvo erro, também isso acontece. E, portanto, é um problema que continua a acontecer da precariedade e da falta de condições, que prejudica depois também o serviço do seu conjunto. Muito obrigado.